Banho de limpeza energética com boldo No vídeo de hoje, você vai entender mais sobre o banho de limpeza energética com boldo. Mas antes de começarmos, deixe seu like. Agora vamos lá! O banho de boldo é comum desde os tempos antigos. Afinal, o boldo também é muito usado para fins medicinais e em chás. Já na parte espiritual, a erva está ligada com o orixá Oxalá, que no sincretismo é Jesus Cristo. E junto com Oxum, regerá esse ano de acordo com a Umbanda. Sendo assim, um banho de boldo é ótimo para ser tomado esse ano, em momentos de angústia e incertezas. Além dele promover o descarrego, também promove conexão espiritual, alivia dores de cabeça e ajuda a regular o sono. Então vale a pena investir nesse banho para chutar a angústia para longe e dar uma levantada no astral. Um banho de boldo é utilizado no mundo místico como uma ótima forma de fazer limpeza espiritual e descarrego. No entanto, a maioria das pessoas deve conhecer o boldo apenas como uma planta medicinal, uma poderosa erva que serve para aliviar sintomas desagradáveis, como enjôos, ansiedade e insônia. O boldo sempre foi utilizado no Brasil proveniente da cultura indígena, que faz proveito da planta em virtude de suas maravilhosas propriedades, que atuam diretamente tanto no corpo físico quanto no espiritual. E os benefícios fitoterápicos da folha de boldo são conhecidos e aproveitados por várias culturas indígenas, não só a brasileira, mas toda a população indígena sul-americana. Entretanto, somente com a Associação da Sabedoria Indígena Africana, foi que se descobriu que o banho de boldo seria excelente para o ser humano em vários sentidos, e que deveria ser tomado por todos. O boldo possui um gosto amargo e seu chá se mostra muito eficiente para limpar o estômago, enquanto o banho de boldo é muito importante para ser utilizado para proteção e para energização, além, é claro, da limpeza. A verdade é que essa planta poderosa ajuda a melhorar a sua vida, inclusive a espiritual, em especial com o banho de boldo. Também chamado de banho de Jesus ou banho de Oxalá, o banho de boldo funciona tirando da gente aquela sensação de peso, de tristeza e angústia. Ele é muito utilizado em tratamentos espirituais devido ao seu grande poder em termos de efeito de descarrego. O banho de boldo é ideal para aliviar as tensões e a carga que o dia a dia nos impõe, sejam com compromissos tradicionais, com a família, estudos ou empregos. Sem contar nossos receios e temores que temos que contornar. Se você está precisando recarregar as energias, o banho de boldo se mostra como a alternativa ideal. Por fim, gestantes, lactantes e pessoas com doenças crônicas não devem ingerir boldo. Sendo assim, o banho de boldo também deve ser evitado com doses menores do ingrediente, caso o médico permita. O que é o banho de boldo? Música